Marketing de afiliados é um negócio seguro, segurança, o que é segurança né, mas dentro do possível é um negócio seguro sim, porque não vai morrer, na verdade o Brasil está engatinhando ainda no marketing de afiliados, o mundo todo está muito, muito na frente do Brasil no marketing de afiliados, sem brincadeira, existe a Affiliate Summit nos Estados Unidos, existe a Affiliate Summit na Europa, existe vários summits, vários eventos de afiliados que mostra que tem galera que fatura milhões como afiliado, gente que vive disso e tem empresas recheadas de funcionários para fazer isso, enquanto no Brasil aqui a gente ainda está muito na cultura do, tipo, ah eu vou ser um afiliado para ganhar uma renda extra, eu vou ser afiliado para ganhar um valor X, sabe, não vê como um negócio de fato, eu sou afiliado, eu sou um empreendedor, entendeu, é isso que falta, mentalidade, então eu vejo como um negócio seguro, porque não vai morrer tão cedo, vide que lá fora está muito maior do que está aqui, então eu vejo que a tendência é o mercado crescer. Legenda Adriana Zanotto